Oi, gente, tudo bom? O vídeo de hoje é pedido de vocês. Eu vou ensinar hoje vocês a fazer o baú, que foi um dos ganhadores no vídeo da votação que a gente fez. Esse baú é bem fácil de fazer e, como vocês viram, ficou bem bonitinho. Eu espero que vocês gostem. Mas, antes de eu ensinar pra vocês e a gente ir para o passo a passo do vídeo de hoje, eu quero lembrar você que é inscrito no canal. Não esqueça de ativar o sininho pra você receber as notificações dos vídeos novos. E você que não é inscrito, se inscreva e também não esqueça, na hora que você se inscrever, de ativar o sininho. Uma outra maneira de você ficar atualizado também com as novidades aqui do canal é curtir a página do Facebook Show de Artesanato. E agora, então, vamos ao passo a passo e à lista de materiais. Vou usar tecido de algodão, cola, cinta e artesanato, pincel pra espalhar a cola, régua, tesoura, uma estilete, uma caneta e velcro. E eu vou estar usando também uma caixinha, assim, de papelão, ó, que eu vou estar reciclando. Um pouco de papelão e também fita adesiva ou fita crepe. Então, aqui, olha, eu fiz uma marcação aqui, ó, de 8 cm de altura. E eu marquei, então, aqui, fiz o, ó, uma marcação aqui. Aqui na parte de trás, eu não fiz. Aí, eu viro aqui essa parte do lado, vou vir aqui. Eu peguei como molde uma tampa, e eu vou fazer a marcação aqui. Fiz a marcação aqui. Agora, eu vou cortar. E assim vai ficar a caixa cortada, ó, assim, nesse formato. Aí, aqui, é só você dobrar o papelão. É bom que seja um papelão assim, gente, que a caixa seja um papelão assim, que não seja tão duro, porque você vai precisar fazer essa curvatura aqui, ó, pra acompanhar essa parte. Então, aos pouquinhos, você vai dobrando, pra ele ficar nesse formato aqui. Aí, pra completar aqui, eu cortei outro pedaço de papelão, um pedaço de papelão de pizza, de caixa de pizza. E a gente vai também, ó, fazer essa curvatura. E a gente vai colar ele aqui. Então, ó, um pedacinho no outro, pra poder fechar. Agora, nós vamos encapar a caixinha, então. Vamos começar a encapar por dentro. Então, aqui nessa parte da frente, eu colei esse tecido. Agora, aqui, ó, pessoal, eu cortei, eu tirei as medidas, e eu cortei alguns pedaços, ó, pra colocar aqui por dentro. Um pra cada lado aqui. Também, pra colocar nas laterais do lado de fora. Um pra colocar aqui do lado de dentro também, que eu vou forrar com tecido. Para a parte de dentro. Tudo eu fui tirando a medida, aí você vai tirando as medidas você também. Ó, tá vendo? E depois, eu peguei, me faltou papelão pra reciclar, eu peguei um pedaço de cartolina e também tirei a medida, ó, ele tem que vir até aqui embaixo, pra forrar toda essa parte aqui de trás. Aí, todas essas peças, eu vou forrar com tecido agora. E já volto com elas forradas, pra gente só terminar, então, de montar a caixa, tá bom? Aí, a gente tem dois iguais a esse aqui, dois igual a esse, que tem que ficar com essas franjinhas aqui, ó. Depois vocês vão entender o porquê. O fundo da caixa, a lateral na parte da frente, e essa parte externa aqui. Então, agora, eu vou montar. Então, nós vamos começar colocando essas partes aqui, ó. Agora, aqui pelo lado de fora, ó, eu vou puxar esses tecidinhos, ó, e vou colando. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Colei, ó, dos dois lados. Agora, eu vou colar essa parte aqui, ó. Agora, eu vou forrar por fora. Então, eu vou colar um pedacinho de pano aqui, ó, nas laterais, só pra cobrir essas partes, pra ficar um acabamento melhor. E pra ajudar a colar, ó, aqui, eu vou ter que colocar a fita, ó, pra ajudar a firmar aqui e colar bem. Agora, eu vou deixar essa parte aqui secando, pra depois poder colocar a parte de trás. Então, agora, eu vou colocar a parte que vai fechar aqui, ó. Então, eu fiz uma florzinha, ó, vai aparecer aí no canto do vídeo, inclusive, um vídeo que eu já tenho aqui no canal, que eu ensino a fazer essa florzinha. Aqui, eu vou usar a cola pistola de cola quente, pra ser mais rápido. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Então, se você gostou, por favor, dê um clique em gostei nesse vídeo. Clique em gostei e não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais também. Afinal de contas, esse baú ficou uma gracinha, ficou bem bonitinho. E não esqueça que o Show de Artesanato agora também tem Instagram. Então, me segue lá também. E se você ainda não viu esse outro baú que eu já tinha feito aqui no canal um tempo atrás, o link dele vai tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá bom? Um super beijo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho